O exame psicológico não é obrigatório ainda hoje para a renovação da carteira, da validade da carteira. E a gente precisa ter a garantia nessa renovação do exame psicológico de que aquele cidadão está apto a dirigir um veículo. O veículo é uma arma que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Então é importante que aquele cidadão que dirige, que tem a carteira de habilitação, que ele possa também apresentar a renovação de todos os exames, incluindo o exame psicológico, para provar que ele tem consciência do que está fazendo ao dirigir um carro, que é uma arma. Não é mais possível continuar aumentando automóveis, porque não tem como você financiar obras de engenharia que conseguem fazer o trânsito fluir com o aumento de automóveis. Nós temos que investir no transporte público de qualidade. Para mim isso é o que vai dar ganho para o cidadão. O governo tem que primeiro investir muito na questão das nossas avenidas, das nossas ruas, principalmente na questão da sinalização de norte a sul do Brasil. Você vê cidades hoje brasileiras que não têm o mínimo de segurança do trânsito na questão de investimentos prioritários, principalmente em infraestrutura. Então você precisa fazer uma avenida boa assim, você precisa fazer corredores de ônibus, você precisa fazer ciclovia assim, mas você precisa atender o pedestre, que ele é o maior prejudicado nesse sistema. A maioria das cidades brasileiras, o cidadão divide a rua, a pista de rolamento, como se fala, com o carro, com a moto, com o caminhão, e ele não tem a calçada. A Brasília tem um orgulho de ter faixa do trânsito, de as pessoas botarem a mão e pararem os automóveis. Porque no Brasil o automóvel é um símbolo de poder, de arrogância. Então parar é uma coisa que fere o íntimo do arrogante. E aqui a gente conseguiu. Isso se deve a um engenheiro chamado Luiz Miura, que me deu a ideia, e depois a um grande esforço de educação. Trânsito não é uma questão de engenharia, precisa da engenharia, mas é uma questão de educação. O cidadão tem que fazer a sua parte, o motorista tem que fazer a sua parte, o Estado tem que fazer a sua parte, e nesse sentido de poder salvar a vida das pessoas. E hoje nós temos um dos trânsitos mais violentos do mundo, é o trânsito do Brasil, que mata todo dia. Cada minuto tem pessoas morrendo no trânsito. E a gente não quer que isso aconteça. Legenda Adriana Zanotto